Foi com muita intensidade e musicalidade que vários grupos de bombos se juntaram na festa da cereja e companhia de Alfândega da Fé. Um a um foram desfilando pelo parque de exposições. Dos mais pequenos aos mais velhos, todos animaram o público que ia circulando e parando para os ver. A organização do encontro esteve a cargo do grupo da casa, Os Bate na Pele. Está a correr muito bem, ainda vamos ter mais uma majoritas pela frente. Ao terceiro, cada vez que fazemos o encontro de bombos, há coisas a acertar, cada vez corre melhor, cada vez atrai mais grupos, cada vez atrai mais gente. E isso é o que pretendemos para verem e conhecer o nosso território. Neste que foi o terceiro encontro de bombos, participaram 12 grupos, vindos de todo o país. A ideia é conviver, animar a população e dar a conhecer o território. Temos neste momento 12 grupos de bombos, temos grupos do Minho, temos grupos do Centro, ou precisamente Coimbra, temos grupos do Litoral, Porto, Vila do Conde, temos grupos de Trás dos Montes e da Beira Interior. Isto está a correr muito bem, estão a aderir ao nosso encontro de bombos, cada vez que os convidamos, cada ano cá vem. Há muita gente que vem a conhecer o nosso concelho, o nosso território. Há uma mais desvalia também a nós fazermos este nosso encontro de bombos, porque damos a conhecer os nossos produtos locais, a nossa região. No meio de muitos bombos, caixas e gaitas de folos, a animação foi uma constante. A tradição foi assim cumprida em Alfândega da Fé, com esperança de que no próximo ano todos se possam reencontrar novamente. E claro que é para continuar, enquanto as associações estiverem para adorar, nós temos todo o gosto, todos os anos, na altura da Festa da Sereja, a continuar a trazer grupos de fora. É extraordinário, como eu disse, na ação de abertura, esta festa acontece, porque efetivamente o nosso território, o nosso concelho é um concelho iminentemente agrícola, foi, é e será, e a agricultura é a grande base da nossa economia e da fixação das nossas populações. Mas obviamente a festa, esta festa é mais do que a agricultura, do que os nossos produtos, é também cultura, património, desporto, e obviamente vejo com enorme satisfação também esta animação cultural que temos e que temos que fomentar, também dinamizando estes dias com os grupos de lombos, os grupos de cantares, a nossa banda de música, o teatro, a arte também, aqui com uma sessão também focada no mestre José Rodrigues, que é originário da família da Alfândega da Fé, que nós homenageamos com a Casa da Cultura Mestre José Rodrigues, mas que também tem aqui um ateliê para os mais pequenos poderem brincar um pouco aos desenhos e a serem pequenos artistas. E é isto a Festa da Sereja da Alfândega da Fé.